Como diria o Warren Buffett, quando a maré abaixa é que a gente vê quem tá nadando pelado E agora o pessoal chegou a questionar até a Binance a respeito Se ela realmente tem esse dinheiro que ela afirma ter guardado Se houver uma corrida ao saque, será que ela conseguiria superar isso? Bom, vamos comentar a respeito desse assunto e qual foi a origem de toda essa história Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro em tudo que acontece no mercado cripto, enfim E deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você Então meus amigos, a gente viu que o mercado não tá pra peixe, né? O mar não tá pra peixe, aliás, e o mercado tá realmente muito feio E tudo isso foi um conjunto de fatores Não vamos jogar a culpa 100% na FTX, porque também não é verdade O que acontece é que a gente teve aí a crise do Coringa, a crise do Covid Agora já dá pra gente falar esse nome sem ter alguns problemas, notificações, enfim E daí os governantes referentes a isso, né? Realmente foi uma coisa que abalou as pessoas, tirou a saúde de muita gente, levou muitas vidas Mas os governantes tomaram as piores decisões possíveis em vários aspectos E por conta disso, o mundo todo acabou culminando em uma crise financeira Da gente pega ativos de alta volatilidade como Bitcoin e as criptomoedas E eles responderam com alta volatilidade Então alta volatilidade diante de crise é pra baixo Então a gente teve uma queda de 74% do Bitcoin Depois disso, pra ter certeza que a coisa ia afundar A gente teve aí a Terra Luna Que também foi durante essa queda do Bitcoin Ela não aconteceu depois desse 74%, ela foi durante Então a Terra Luna, ela tinha a sua stablecoin algorítmica A galera tava fazendo aí 19% de lucro, 20% de lucro ao ano E aparentemente o sistema que eles estavam trabalhando não era algo que era sustentável Simplesmente mostrou-se como um sistema piramidal E a hora que a maré começou a baixar, todo mundo tava pelado Também se lascaram bonito A gente teve a Celsius, que era uma empresa que tava fazendo empréstimo E cobrando juros, né? Obviamente Só que daí você tinha a possibilidade de emprestar dinheiro pra Celsius Deixar com eles E você ganhava parte desses juros aí Também quebrou e levou um monte de gente junto E agora a FTX sozinha Conseguiu aí fazer o Bitcoin Tudo bem que ele deu uma recuperada, ok, né? A gente viu que... Ah, beleza, recuperou Mas a gente pode pôr aí na conta Pelo menos uns 30% de queda recente Depois recuperou, vai oscilar mais, obviamente Mas também foi uma queda oriunda da FTX, né? Que era uma corretora Cujo qual o SBF, né? Que é o CEO dela Que inclusive era parceiro aí do Sisi, da Binance A Binance era um dos donos da própria FTX Antes de haver esse rompimento aí e tal Ele saia lacrando aí pelas redes sociais Falando mal de um monte de coisa Apontando os erros do mercado E aparentemente os erros que ele apontava nos outros Eram aqueles que ele mesmo tinha E daí começaram a especular Que a FTX estaria insolvente Já tava rolando uma investigação Sobre essa empresa E o cara ainda não deu o braço a torcer Continuou lacrando e tal Até que ele falou assim Nós temos sim dinheiro pra pagar todos os clientes No mesmo dia ele apagou o tweet Correu, falou com o Sisi e com a Binance Se eles não queriam comprar a FTX E daí o Sisi foi lá dentro Olhou assim e falou Cara, o negócio aí tá muito feio Não vai dar não Só que aí é que tá o perigo E o que originou todo esse caos E essa bagunça Eles... O SBF começou agora a dar algumas indiretas Que levaria a um entendimento De que a Binance também passa por problemas Bom, eu sei que a gente tem que respirar fundo Porque a Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo Se ela der pau Aí a gente não vai ver queda de 30% não Aí a gente vai ver queda bem maior E daí essa... Essa pedida de ajuda Esse pedido de socorro que o SBF deu Para o Sisi Por muitos falou assim Ah não O cara abaixou a crista O cara criou humildade na cara E vai lá, né Começar a fazer alguma coisa que seja útil Antes que o barco afunde Mas agora que o barco afundou Ele voltou a personalidade antiga E quer lacrar E começar a jogar dúvida pra cima das pessoas Olha só Além disso Ele enviou um recado para Chapengzal Em uma ameaça bem direta ao criador da Binance Então ele pediu desculpas pra galera Referente ao que... Tudo que aconteceu Sinto muito Eu... Vou ler aqui Ok, fudi tudo Deveria ter feito melhor Mas depois ele continua Em algum momento... Olha só O capeta operando aqui Em algum momento Eu terei mais para dizer Sobre um parceiro em particular Opa O circo tá pegando fogo É lógico Agora o cara já não tem mais nada a perder Ele quer jogar essas, né Daí é mole Joga... Eu prefiro que você jogue provas Ao invés de jogar dúvidas Tá bom Mas vocês sabem Telhado de vidro Por enquanto Tudo que tem para dizer é Bela jogada Você venceu Ou seja O cara Ele ferrou com tudo Lascou tudo Confessou que errou Daí chega o ponto E fala Bela jogada Sacanagem, né Cara Eu achei sacanagem Do SBF Isso daqui E não existe nada Ele não chegou a apresentar nada Zero Nada que mostre Que a Binance Esteja insolvente Mas agora Não é SBF Não é Binance Que está dizendo isso O que eu digo para você é Não deixe seu dinheiro Na Binance Não deixe seu dinheiro Na mercado Bitcoin Não deixe seu dinheiro Na KuCoin Não deixe seu dinheiro Em nenhuma corretora De criptomoedas Por quê? Tantos confiavam De forma tão grande Na FTX Gente Pô Muita gente tinha conta lá Muita gente ficou com a grana presa E muita gente não vai ver Nem a cor desse dinheiro Nunca mais na vida Uma exchange tão confiável Então eu digo o seguinte Eu acredito que a Binance Vai quebrar? Não, não acredito Eu acredito que ela esteja insolvente? Não, não acredito Eu acredito que ela Inclusive está muito bem Mas Mas A gente não pode confiar 100% Em nada A gente está falando de criptomoeda É um negócio que Saiu da nossa mão Já era Então Ah Marcos Mas você opera Você faz transação Chegou até já fazer live Operando De vez em quando Comenta só O que você está pensando A respeito do mercado Então você tem dinheiro na Binance? Tenho Tenho Mas aí é que está Existe uma justificativa Para que eu tenha dinheiro na Binance Então o que você vai fazer? Você tem uma banca de operação Qual que é o valor da sua banca? Ah, minha banca são mil reais Por exemplo Ok Então se você tem mil reais Muito provavelmente Você está fazendo ordens de compra e venda Se você opera De vinte Trinta reais No máximo Se você está fazendo ordens de cem reais Eu acredito que você está fazendo uma coisa muito errada Mas é meu setup É minha forma de trabalho Às vezes você já é uma pessoa muito experiente E só não quer operar com uma banca grande Ou as condições da vida te levaram a ter uma banca pequena Mas eu acredito que você está fazendo uma coisa muito errada Então Com isso Se você vai fazer ordens de vinte Trinta reais No máximo No dia E umas Quatro Cinco ordens No dia Cinco ordens de vinte reais Dá cem reais Então Você deixa aí Uns duzentos reais Uns trezentos reais Que é o que? Algo que você vai operar De repente alguma operação demorar um pouco mais Se arrastar um pouco mais para frente Enfim Daí você vai deixar uns trezentos reais lá dentro da corretora Que é aquilo que você vai operar Os outros setecentos Você vai ter guardado em uma carteira Fora da Binance Fora da Binance Qualquer outro lugar, cara Qualquer carteira que você achar Ah, Marco Mas tem carteira que não é segura Não sei o que Eu sei que tem, cara Eu sei que tem Mas muitas vezes Você vai pagar mil reais numa carteira Para guardar mil reais Então você só tem os mil reais Eu entendo isso, cara Agora É claro que tem O... O... O burrão, né? O Zoreba O Zoreba O que ele vai fazer? Ele tem muito dinheiro Tem lá uns cem Duzentos mil reais E ele não gasta mil reais E ele não gasta milão Para comprar uma carteira Aí o cara Zoreba Tem que se lascar mesmo Porque assim Infelizmente Tem coisas na vida Que a gente só aprende Se lascando Eu já aprendi bastante Me lascando Eu queria não ter me lascado Tanto na vida Queria não ter errado tanto Mas cada erro Foi um aprendizado Então hoje eu tenho O que tenho Cheguei onde cheguei Baseado nos meus acertos e erros Baseado na minha experiência de vida E é muito fácil também Você olhar Onde eu errei E falar Pô, você errou nisso daí Depois que já aconteceu Depois que eu já vivenciei tudo É fácil você olhar e falar Mas a questão é Diversifique Diversifique Não tenha também só uma carteira Trabalhe com mais de uma carteira Trabalhe com mais de uma corretora Diversifique Trabalhe com várias opções Para que você Na hora Que tiver um colapso Tiver um grande problema Você não vai quebrar a cara Você não vai se lascar É assim que funciona Olha para a galera Que colocou tudo na FTX Olha lá O que que deu O que que aconteceu Né? Pô, velho Sacanagem Sacanagem E o que eu tenho para dizer Para você é o seguinte Agora, né? Diversifica Separa seu capital Tudo certinho E se você ainda não tem conta Na Binance Usa o meu link aí Para se cadastrar Você vai ter 15% de desconto Em todas as taxas de trade E a Binance Está com uma promoção Que eles vão te pagar 5 dólares Só para você se cadastrar Como funciona? Você vai usar meu link Tem que ser pelo meu link Você vai Fazer aquela verificação De documento O chamado KYC Que ele já passa Na hora que você faz o cadastro E Nesses 7 dias Primeiros 7 dias Que você já fez o cadastro Já fez o KYC Você vem aqui Posiciona o mouse Sobre o avatar Vem em Centro de recompensas E aqui vai ter um voucher De 5 dólares Sem pegadinha Sem malandragem De verdade Você vai ter 5 dólares Para você Usar como quiser Comprar Vender alguma coisa Fica a seu critério Não tem pegadinha Então você não tem Conta ainda na Binance Vai lá e abre Ah já tenho Fala para a mãe Abrir Fala para o pai Fala para o vô Para o tio Fala para o coleguinha Fala para todo mundo Vamos abrir conta Da Binance 5 doleta São para os 100 primeiros Ou até dia 1º de dezembro Mas por incrível que pareça Eu não indico tantas pessoas Aqui na Binance Não pelo menos Nos vídeos recentes Então É difícil dar 100 pessoas De verdade Sabendo dessa promoção O pessoal entra mais Por vídeos antigos meus Então Aproveita aí Tá certo? Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido E até mais